Como eu defino as atividades da minha empresa? Você quer começar o seu negócio e não sabe nem o que é atividade, o que é objeto social e o que isso impacta na sua decisão? Então esse vídeo é pra você! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de você definir o objeto social da sua empresa e consequentemente os quinais, que são os serviços ou o comércio. Qual é a entrega que a tua empresa vai fazer pro teu cliente? Gente, seguinte, o objeto social, esse nome bonito, nada mais é do que atividade de fim do seu negócio. O que a sua empresa vai fazer? Jéssica, eu tenho uma empresa, vamos ver, tenho uma empresa de engenharia. Eu tenho uma empresa de engenharia. Aí quando você vai entendendo e você vai conversando com a pessoa, você vai direcionando pro que ela realmente faz. O que você realmente faz? Conta pra mim. Dentro da engenharia, engenharia é muito amplo. Você sempre tem que ter isso na sua mente. Dentro da engenharia tem um escopo assim, ó, ilimitado de possibilidades que você pode exercer. Exemplo prático. O KNAI de engenharia em si, existe um KNAI? Engenharia, serviços de engenharia. Ele pode compor ali o seu objeto social. E junto a isso, complementando a isso, podem entrar atividades que você vai fornecer. Às vezes conversando com o engenheiro, a gente descobre que, ah, mas eu faço desenho técnico. Existe uma atividade específica para desenho técnico. Ah, mas eu forneço a parte de construção. Existe um KNAI específico para construção. E por que eu tô falando isso, desenhando isso dessa forma pra você? Porque a atividade que você definir, o KNAI que você escolher pro teu negócio, vai decidir, vai definir o quanto você vai pagar de imposto. Porque pra cada interpretação de atividade, existe uma aplicação de imposto. Se for dentro do Simples Nacional, nós temos cinco anexos. E cada atividade vai estar dentro de um desses anexos. Engenharia está no anexo 5. Construção civil está no anexo 4. Desenho técnico está no anexo 3. E ó, foca nesse aqui. É o queridinho da galera porque é o mais em conta. Digamos assim, né? A gente começa ali pagando 6%. E é o que normalmente o empresário busca. Jéssica, eu quero abrir uma empresa no Simples e quero pagar 6%. Essa é a mais pedida. Se fosse uma rádio, essa era a nossa mais pedida aqui do escritório. E é por isso que é importante você entender. Não é só serviço de engenharia. É toda a entrega que você faz dentro da engenharia. Não é só infoproduto. É tudo que você entrega com o seu produto. Videoaula, ebook, apostila, mentoria. Tudo isso tem que contemplar o objeto social da sua empresa. Porque aqui a gente define qual vai ser a participação do governo no seu negócio. E é isso, meu povo. Espero que tenha entendido. Ficou dúvida. Jéssica, não ficou claro. Sei lá, eu trabalho com construção civil. E aí? Eu faço elétrica, eu faço reboco, eu faço calçada. Como que vai ficar a minha situação? Ah não, Jéssica, eu tô na parte de e-commerce. E aí, cada atividade? Também, também. Tudo é específico. E é por isso que eu sempre falo pra vocês. Procure uma contabilidade especialista no teu segmento. Fez sentido? Tá pronto pra estartar o seu negócio? Então, já entre em contato com a Atlantis, que eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença no sucesso do seu negócio. E, enquanto isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as nossas notificações. E, pessoal, dá aquele like pra fortalecer, pro YouTube entender a complexidade e a qualidade desse vídeo e entregar pra muito mais empresários pra gente fazer esse Brasil decolar.